Quebra o gabinete, quebra o gabinete, quebra o gabinete Ainda tem uma arma aqui rapaz É uma moeda pra eu dar uma moça pra os lados É isso que me diz, velho, rateado Morreu Platina Esse loot falso com certeza vai deixar os platina maluco da cabeça, velho Igual aquele curioso ali, ó Entrou lá, começou a quebrar, abriu o mapa, cancela a base, 30 segundinhos, a base inteira cai E o platininha? Pou, vai cair no chão igual bosta, bem E vai morrer que nem vai ver Platina, me dá seu loot pra gente nova e ski Esses primeiros platina que apareceram no vídeo foi meio que combinado Eu entrei no servidor e falei pra eles que eu estava lá E falei que eu tava gravando o vídeo de uma base trap, né Então eles foram na base já sabendo que era uma base trap, tá bom, galera? Agora eu entrei aqui no servidorzinho que acabou de iniciar a tropa E eu vou fazer ele nesse servidor aqui, aquela base trap E vamos ver se ela vai funcionar aqui também, tá bom? Porém, dessa vez eu vou avisar que eu tô no servidor Mas não vou falar que é uma base trap, tá bom, galera? Vou adiantar aqui, construir ela rapidinho E depois eu vou avisar na rodada de guerra Vou falar onde tá minha base, vou falar pros platina Pode subir na base pra tirar a print Que eu tô aqui, bem E aí quando eles subirem vai ter uma surpresinha, né, tropa? Vai cair no chão igual bosta, bem Não vai ver nada, coitado, os platina Pronto, colocando as fortes Aquele lootzinho falso, né, galera? Que vai deixar os platina malucos da cabeça Achando que vai ficar rico de loot, bem Mas não vai não, platina Você vai ficar só a alma Porque o corpite vai embora, bem Vai ficar esmagado no chão, né, platina? Seu curioso, platina Eu sei que você é fominha de loot, bem Lembrando, galera, que tá Pra acabar já o horário de raid, tá? Então ninguém mais vai conseguir raidar Por isso que eu tô fazendo assim de pedra mesmo Quer dizer, de madeira, né? Porém, os baús, gabinetes, essas coisas As pessoas conseguem quebrar, tá? Lembrando, galera, pra quem não sabe Dá pra você resetar a sua base, tá? Uipar a sua base inteira ali Em 30 segundos, tá? É só você abrir o mapa Aperta em território do principal Cancela o mapa ali Cancela a sua base, tá? E ela vai simplesmente desaparecer Bom, já falei aqui na rodada de guerra, galera Falei onde... É que eu tava no servidor Agora eu vou passar as minhas coordenadas aqui Cliquei no mapa, pronto Falei as minhas coordenadas Só coloquei um zero a mais ali Mas... Já corrigi também Ó, tem um platina que parece que já tá vindo aqui Quer tirar a print, galera Eu acho que ele é iniciante, ó Ele tá vindo do outro lado do mapa, coitado Ele tá vindo de a pé Eu acho que ele não sabe Que tem como dar liberação, né, tropa? Ó, chegou a nossa primeira vítima ali, galera Será que a primeira vítima já vai vir, bem? Oxe, ele me viu aqui? Caraca, mas você tem um zoião, hein, bem? Falando pro outro platina aqui, galera Pra ele aceitar o pedido de amizade Vou doar a cama pra ele Ele tá meio longe Ele falou que tava aqui na... Monte... Bedro... Ford... Ford ali Monte alguma coisa Ah não, ele tá aqui perto já Bom, ó, tá chegando ali Boa, deixa eu fazer uma amizade aqui rapidinho Se ele cair na treva depois Ou se ele tiver com o Lucian, tropa Depois eu devolvo o loot pra ele Ele veio literalmente do outro lado do mapa, galera Literalmente Opa, ó, o carinha voltou, tropa Ele foi fazer sala de cartão Opa, tá armado Agora ele cai, galera Agora ele cai Vai cair Boa, boa, tropa Deu certo, deu certo Vai, seu bosta Vai Vai pegar a loot, bem Tá de graça Porque não é só subir, ó Entrou Aperta no mapa Cancela a base Pronto, 30 segundinhos, ó Tá lá em cima já, ó Oh, e morreu com a bosta, bem Platinho Ó lá, ó Foi o cara que me matou no começo É, Platinho Platininha Esse aqui é o luxo da base Opa, aí, ó Falei que ele tava de SMG Ele achou agora na sala de cartão, tropa Opa, tá voltando aqui, bem Aí, agora Qual dos dois é o meu amigo Platina? Ele tá liberando, liberando Vou matar logo isso daqui Que eu não sei quem é Ai, caramba Esse era meu amigo Platina Oi, Platinha, safado Ele tá liberando Tomou 20, acabou as munição Ai, meu Deus do céu Agora vem na Tramontina, bem Opa, não tem Tramontina Vai na picareta, bem Tome Tome, seu Platina, safado Você vai ganhar Vem aqui, seu Platina Vem Vem Volta aqui Platina Você gosta Você é muito picareta, Platina Você vai morrer de picareta Agora pra você aprender A ficar roubando loot Seu picareta, safado Socorro Abri o mapa sem querer, meu Deus do céu Ai, quer dizer Abri a mochila Isso, sobe no cavalo, seu bosta Isso, sobe no cavalo Sobe Eu vou deixar você subir Toma Você acha mesmo, Platina Que eu vou deixar você subir no cavalo Bem, você não vai, tá vendo Platina picareta Morreu pela picareta, bem Ninguém mandou seu picaretagem Um Platina picareta, né O ladrão de loot Morreu com uma picareta Levando picaretagem Não é mesmo, Platinóvis Que Platina Deixa o like no vídeo, bem Vou doar a cama pro meu amigo Platina aqui, galera Eu acho que ele não sabe Que tem como dar liberação, né Vou aproveitar que ele morreu agora Ele voltou aqui já, galera Vou considerar liberação agora Você nasce perto, né, tropa Esse loot que eu vou Vou doar pra ele, tropa Ele realmente Olha, o loot que eu tô jogando fora Ele tá pegando Olha, Platina Esse loot aí é pra jogar fora, bem Opa, ó Voltou, voltou, Platina Tem Tomou 73 Ô, louco Toma Mais uma morreu Mais uma morreu Tem 70 morreu igual a bosta Platina Espeitou, ó, foi bem É, mas Devar o meu loot, mas Já era, Platinóvis Olha, trouxe mais loot ainda, coitado Ó, o Platina vai pegar tudo Isso aí é lixo, Platina Não precisa pegar Galera, os caras voltou aqui, tropa Eu deixei o loot aqui pro Platinóvis Tá, vou deixar aqui no baú Já dei permissão aqui pra ele Os caras não conseguem raidar agora, galera Só a parte de fora ali Porque já acabou o raid de raid Como eu falei pra vocês E agora eu vou entrar no outro servidorzinho lá, né, tropa Que como eu já Fiz amizade com esse Platina aí, tropa Agora ele vai ficar por aqui Vou deixar esse loot pra ele Bom, entrei aqui agora, galera Num outro servidorzinho, tá Esse servidor aqui começou um pouco antes Do que aquele lá, né, tropa Na verdade começou depois, né Então esse aqui tá um pouco mais É um servidor novo, né, tropa Então a chance de eu pegar a galera aqui É melhor, tá E eu fiz a base um pouquinho mais Exótica aqui, tá bom, tropa Tem uns caras aqui já fazendo a sala de cartão, galera E eu vou correndo ali agora Pra provocar eles, né, bem Pra fazer eles virem pra cá E eu já mostro pra vocês aqui Esse tipo de base, tá, galera Esse modelinho de base aqui Ficou um pouquinho mais erótica, né, bem Um pouquinho mais chamativa de atenção Então os fominha de loot, né, tropa Não aguenta ver um loot Já vem correndo pegar Vão tudo se lascar, bem Ó, eles tão ali em cima Provavelmente tão fazendo sala de cartão, né Por aqui, por onde é que entra aqui Que eu não lembro mais Os platina tá tudo a apavorar já Porque sabe que é o alfa que tá aqui, bem É, tô esperando atualizar o jogo aí, galera Já vou começar Opa Ó, tropa, notificação Tem alguém lá em cima da base Pronto, cancelou Pera, pera Cancela a base, torre principal Pronto, já era Trinta segundinho Pô, e morreu a bosta, bem É pra ti Perdeu seu loot O cara tá com o Ember aqui, tropa É ele que tá com o Ember? É ele, é ele É ele, galera Que isso? Meu Deus, platina Você tá com o Ember É isso que eu falo É fominha de loot, ó Tá com a mochila dele Não cabe mais nada, tropa Quer ver, ó Vou colocar esse loot na mochila aqui E vou abrir a mochila pra vocês verem, ó Não cabe mais nada na mochila Ah não, cabe um pouquinho ainda Mas mesmo assim Caramba, o platina tá com a mochila Vai embora, platina Larga de ser fominha de loot, bem Pelo amor de Deus, platinovis Que eu vou guardar esse loot aqui, tropa Vou voltar aqui pra trocar um PVPzinho com eles, né Aproveitar, né, tropa Pior que eu tô na... Bom, caramba Pior que não tem nenhum outro platina aqui, tropa Se não doava esse loot pra eles também É, não construí ainda de novo A base treta, tropa Mas aquele modelo ali, galera Foi o melhorzinho, tá Opa, socorro Quase que eu vou belalé, tropa O platina parece que é bom, viu Parece, né Não tenho certeza Vamos ver aqui Opa, ó a platinha tá Pratinha safata Pior que não tem outro lugar pra subir, galera É, não tem outro lugar pra subir, não É só aqui mesmo Meu do... Poxa, tá tirando em mim? Ó, o bicho tá bugado, tropa Ele tá tirando em mim Eu nem fiz nada pra ele Tipo, não ficou aquele triângulozinho vermelho, né, tropa Que estranho, galera Devia tá tirando no cara e não em mim, né Eu acabei de chegar agora E não ficou o negocinho vermelho lá, tropa Que ele, é... Marcou eu, né Ó, e lá vem ele Carambolas Ah, meu Deus E aqui tem o outro de 12 De um lado tem o abutre Do outro lado tem o chefão Ah, meu amizão canabral Agora vamos ter que correr, tropa E em cima tem o platinha ainda por cima Meu Deus, acelera Acelera, acelera, acelera Ah, no último segundinho Bom, galera Voltei aqui e peguei o loot rapidão, ó Já tava hurtando o outro platinha ali, ó Eu acho que foi aquele primeiro que morreu na base treta Galera, aquele modelo de base treta ali Que ela fica mais aérea, tá Aquela ali foi melhor O jeito, o modelo, né, tropa De base que deu um pouquinho mais certo do que as outras, tá Chama mais atenção aqui dali, tá, galera Porque os caras que veem de longe, né, tropa Que veem que dá pra subir na base, né A outra base o cara deve pensar Que lá em cima tem porta Alguma coisa assim E alguns com preguiça, né, tropa Preferem arriscar pra ir lá pra ver, né Se consegue subir ou não Olha, liberada, liberada, liberada 17, 17, 17 É 13, é 13, é 13 E roubou todo o seu loot, platinha Platinha respeitou o alvo bem Ih, morreu igual bosta A buta tá vindo aqui de novo, galera Parece que ele tá bugado em mim E vocês podem ver que o triângulo dele ali Tá alaranjado, tropa Ó, amarelo, sei lá Ele nem... Ah, agora ficou vermelho Mas que caramba Ah, agora já era Bom, mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Valeu e foi!